De tudo um pouco com Beto Loiola, oferecimento BMW ZAR, Houston Bike, Carvalho Supermercado, Jardim da Ressurreição, Cemitério Parque, Imobiliária Metrópole. Bom dia caros amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos no São João. Merde Júnior, Fogueira, Bolo de Milha, Mucunzá e muito mais, não é verdade? É o tradicional chá de vô, como a gente chama aqui no Piauí, no Maranhão, no Ceará, na Paraíba, em todos os estados do Nordeste, onde o São João é festejado. E como estamos no São João, hoje neste programa tudo é São João. Nós iremos apresentar uma linda entrevista no quadro Truando com o Beto, com o querido Léo do Xenhenhen, a seguir de tudo um pouco, que hoje realmente vai estar com de tudo um pouco. E como estamos no São João, hoje em dia, nós estamos no São João, hoje em dia, nós estamos no São João, hoje em dia. E como a gente está no São João, tudo é São João, inclusive no nosso Piauí, no todo o Nordeste, né? É tempo de se comer milho cozinhado, mingau de milho, chá de burro, monconzá e dentre outros. E como é São João, hoje a gente tem aqui uma grande atração no de tudo um pouco, de nosso querido amigo, Leonardo, ou seja, Léo do Xenhenhen, que vai mostrar realmente como se toca um forró dentro de um carro, claro, da BMW, ou seja, um CIS 3 da BMW. A seguir, Léo do Xenhenhen, no quadro Truando com o Beto. Caros amigos, telespectadores e ouvintes, e o nosso entrevistado de hoje no quadro Truando com o Beto é o querido Leonardo Barreto, o nosso conhecido Leonardo Xenhenhen, que faz 14 anos, que está aí por este Brasilzão, inclusive pelo nosso Piauí, fazendo sucesso. Leonardo, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você, Beto, e toda a galera que lhe assiste aqui, tá bom? Um beijo, tamo junto. Leonardo, 14 anos de Xenhenhen, o que você tem a falar para os nossos telespectadores e ouvintes, e como tudo isso começou, esse sucesso que é público notório? Rapaz, é o dom de Deus, eu digo, posso expressar assim, resumindo esses 14 anos para você, porque eu não tinha nenhuma pretensão, Beto, de montar banda, de fazer, de levar a vida, fazendo shows, eu na verdade queria aprender a tocar sanfona, e dessa vontade, estamos aqui completando 14 anos, e eu lhe digo, de muita alegria, felicidade, e acima de tudo, através da música, transformando eventos. E fazendo as pessoas felizes, né? Porque cantar é tão bom, né Leonardo? É uma benção, se você ver, é quando eu vejo crianças, e ao mesmo tempo pessoas de maior idade, no show, cantando, interagindo, rapaz, isso é uma coisa impressionante, é um, sem nem te dizer. Leonardo, na sua família tem músicos além de você? Não. E como foi que isso começou? Como começou essa vida do Léo, começou a tocar sanfona, teve aulas, ou foi uma partida de você mesmo, partida de você, como foi? Foi uma inspiração divina, e eu te digo que no momento que eu tive essa inspiração, eu estava lá em Campo Maior, eu estava em Campo Maior participando de um grande evento de forró, que juntava Magníficos, Mastro Scolete, era o encontro do forró das antigas, isso um tempinho atrás, e nesse dia eu tive aquela inspiração, olhando o show do Mastro Scolete, eu já fiquei olhando para o sanfoneiro, eu disse, pô, devia aprender a tocar esse negócio. Tu era moleque ainda, moleque ou seja menino, é a mesma coisa. É, piva, piva, chama piva. Era piva, né? Era piva. E aí nesse dia eu tive aquele despertar. Mas esse despertar foi motivado por três pontos importantes, eu posso lhe dizer. Meu avô, ele era político no interior, e eu sempre via que ele era do meio do povo. E eu aprendi a gostar de estar no meio das pessoas, eu tive essa influência. O segundo ponto, eu vi que no Reisado, que é a festa de Santo Reis que tinha lá em Napoleão, é do dia 24 de dezembro, que é a noite de Natal, até o dia 6 de janeiro, as pessoas saíram de casa em casa, visitando, fazendo o Santo Reis. Ou de casa, ou de fora, menina, mas... Mas a almaná também tinha. Também tinha, hoje não tem mais. Não tem mais, né? Uma pena. Que pena. E o que eu observava lá, Beto? Que o sanfoneiro tinha um tratamento diferenciado. Eu ficava olhando, meninote, piva, né? Aquele sanfoneiro bem tratado, as senhoras... O senhor quer uma águazinha gelada? O senhor quer um cafezinho? Quer um bolo? E os outros não tinham esse tratamento. Mas por quê? Aí eu ficava olhando ali, pensando, esse cabelo é bem tratado, viu? É, em todo lugar tem drama, né, meu irmão? Pronto, esse é o segundo ponto. O terceiro, lá nas festas, também na cidade de Hugo Napolião, as pessoas sempre iam pra frente, ficavam esperando aquela hora que o sanfoneiro... Tocava um forró salado? Aí o pessoal ficava, eita, sanfoneiro, não sei o quê. E eu ficava olhando as pessoas, tudo admirado com aquele rapaz. Rapaz, tem alguma coisa interessante. Então, juntou esses três pontos. Nessa noite em Campo Maior, aflorou essa vontade de aprender... Que aí tu te tornou-se estrela através de uma inspiração. Foi. Verdadeiramente uma inspiração. Ele é nada me diz, não. Por um bom tempo, tem uma coisa que a gente se inspira, né? Eu, por exemplo, comecei a fazer jornalismo social no amplificador, ele não negou isso pra ninguém. Eu acho isso muito bonito, ele acompanha há muito tempo. Inclusive, sou amigo, muito amigo do irmão seu, do Luciano, gosto muito dele, que eu não tenho visto essa figura, mas deixo o Luciano, que aqui é nós dois. Agora eu quero ver você tocar um forró, porque nós estamos no San João. E San João é tradição aqui no Nordeste, inclusive no nosso Piauí. Tá bom? Agora já já, uma pausa já já para os comerciais e logo em seguida, Tchê, hein, tocando pra gente. Cachaça só presta se me derrubar 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 Não derruba, não derruba, não derruba não E não derruba, não derruba não E chama! Vai! Imobiliária Metrópole Ajudando você a realizar o seu sonho Com muita transparência, seriedade e credibilidade há 15 anos Na Imobiliária Metrópole você encontra o imóvel que está procurando Casas e apartamentos prontos para morar E em ótima localização Imobiliária Metrópole Rua Benjamin Constante, 1906 Centro 3214-6206 Sofisticação e esportividade tem nome Novo BMW X1 2018 O melhor SUV Premium da categoria Motor 2.0, turbo flex com 192 cavalos Bancos em couro elétricos com memórias Faróis Full LED Novo BMW X1 2018 A partir de 179.950 Entrada de 60% Taxa 0,59 em 24 vezes E 3 anos de manutenção grátis BMW Isar Avenida João 23 Minha escolha faz a diferença no trânsito O Cemitério Jardim da Ressurreição Oferece um ambiente acolhedor e bem cuidado Planejado para transmitir paz, conforto e tranquilidade para seus visitantes Um lugar onde todos também podem celebrar a vida Contemplando a natureza preservada Cemitério Jardim da Ressurreição Desde 1977 Eternizando memórias com respeito e dignidade Garanta seu jazigo ou cremação Sempre perto de você Prontos para me atender Preço justo, mais economia Para o seu dia a dia Grupo Carvalho Conhece bem você Qualidade e variedade Pensando sempre em você 32 anos Fazendo parte da sua vida Bom gente, agora nós estamos aqui agora Agora mesmo Vamos com o nosso querido Léo Chen Que é quem vai fazer o show Em uma X3 da BMW Para... No quadro do ano com o Beto Toca um pouco de São João Porque nós estamos em São João, né Léo? Rapaz, é a melhor época do ano Vamos lá Léo Do ano com o Beto No de tudo um pouco A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão Dança Jaquim com Isabel Luiz com Iaia Dança Janjão com Raqué Eu com Sinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiá voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiá voar É o mês mais animado do Brasil Do mundo todo, né É o mês de São João, né Ó, você tem uma grande virtude Eu já trouxe vários entrevistados nesse quadro E você é um menino músico Eu acompanho sempre o seu trabalho Através dos meios de comunicação E às vezes o evento que você está tocando Você não me vê Porque quem trabalha com música e com notícia A gente vê uns e outros não vê Não é verdade? A gente lembra de alguns detalhes Eu lembro de muitas vezes Quando eu me conto com você Que você me cumprimenta você muito Caminhoso com as pessoas Ninguém vê você envolvido em escândalos Você é um menino realmente Que não é aquela história do bem-nascido Foi um menino que foi bem-criado Um tema de educar Eu digo isso porque eu conheço um irmão seu também Que faz o mesmo estilo de ser humano Eu queria aproveitar a oportunidade Para te parabenizar Desejar a você tudo de bom E que você cresça Porque você ainda é um bebê Para mim, na minha frente você é um bebezão Você é um bebezão da música Para quem não sabe O Léo é pai Não é Léo? É um cara de responsabilidade E os nossos microfones aqui De tudo um pouco Fica para as suas considerações finais Eu só fico honrado demais Você que é uma referência Do nosso jornalismo E para mim Está ouvindo e recebendo Recebo com muito carinho Todas as referências que você citou agora E aumenta cada dia mais O nosso trabalho E a responsabilidade Em proporcionar através da música O entretenimento A diversão das pessoas Eu vejo até isso como uma missão Algo supremo É uma divindade Que nos abençoa Com o dom da música E eu estou muito feliz De estar aqui no seu programa Mas não terminou Vou te fazer uma pergunta Porque eu sou assim Um pouco adoidaiado Bem no popular Beto Truando com o Beto Me diz uma coisa Você já foi convidado Para ir para bandas Por exemplo Você deixar a sua banda E ir para bandas? Rapaz, já Já, sim Por incrível que pareça Já recebi convites De grupos fortes Da música Já proporam montar bandas E eu ir como vocalista Eu agradeci Fiquei muito lisonjeado Significa dizer Que virou algum potencial Na gente Mas preferi ficar no Cheyenne Porque eu sei que o Cheyenne Tem essa energia Essa identidade Essa reverência Léo, você toca só no Piauí Ou toca fora do Piauí? Toca fora também Onde chamar O mundo todo Você pode chamar No Maranhão A gente faz muito show E neste momento A sua pergunta Permite eu falar Nós estamos fechando Alguns contratos Para o Ceará Tem o pessoal da Paraíba Também estão ligando A gente deixou de fechar Cinco shows Na Bahia Nesse mês de São João Porque nós já estávamos Com a agenda fechada Então assim Nós estamos com muita solicitação Fomos a Brasília E também neste ano Já fomos até para Portugal Fizemos uma viagem Internacional Isso A verdade é o João Henrique De Almeida Souza Que é um grande amigo meu Uma vez eu Não entrevistando Mas eu pergunto Ele me disse Que era você Que ia tocar no evento De uma feira do Piauí Lá em Portugal Isso Foi um evento espetacular Eu fiquei muito feliz Porque eu adoro O desenvolvimento Eu adoro as coisas Que dão certo Eu adoro o sucesso Eu gosto de ver pessoas Fomentando o trabalho O trabalho de desenvolvimento E quando eu vi lá Empresários piauiense Que saíram daqui Foram lá se encontrar Com empresários portugueses Tratar de negócio De investimento Aquilo arrepia na alma E aí nós fomos Com a representação Da música do Shen E aí os portugueses Fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou vaqueiro Não troco o interior Por nada na cidade Correndo o gado Eu só fico em primeiro Meu esporte é vaquejado Eu amo ser vaqueiro Joga em cima Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Ei! Uma pausa para hoje Comerciais Comerciais It's gonna be a good night It's gonna be a good day It's gonna be Gonna be Imobiliária Metrópole Ajudando você a realizar o seu sonho Com muita transparência, seriedade e credibilidade há 15 anos Na Imobiliária Metrópole você encontra o imóvel que está procurando Casas e apartamentos prontos para morar E em ótima localização Imobiliária Metrópole Rua Benjamin Constante Rua Benjamin Constante 1906 Centro 3214-6206 Sofisticação e esportividade tem nome Novo BMW X1 2018 O melhor SUV Premium da categoria Motor 2.0 Turbo Flex com 192 cavalos Bancos em couro elétricos com memórias Faróis Full LED Novo BMW X1 2018 A partir de 179.950 Entrada de 60% Taxa 0,59 em 24 vezes E 3 anos de manutenção grátis BMW Isar, Avenida João 23 Minha escolha faz a diferença no trânsito O Cemitério Jardim da Ressurreição Oferece um ambiente acolhedor e bem cuidado Planejado para transmitir paz, conforto e tranquilidade para seus visitantes Um lugar onde todos também podem celebrar a vida Contemplando a natureza preservada Cemitério Jardim da Ressurreição Desde 1977 Eternizando memórias com respeito e dignidade Garanta seu jazigo ou cremação Sempre perto de você Prontos para me atender Preço justo, mais economia Para o seu dia a dia Grupo Carvalho Conhece bem você Qualidade e variedade Pensando sempre em você 32 anos Fazendo parte da sua vida No programa de tudo um pouco de hoje Nós também temos uma festa bonita para mostrar para os nossos telespectadores e ouvintes Claro, Arraiá da Band Que aconteceu na última quarta-feira Em uma boate da Zona Leste de nossa capital Com parceiros, amigos, jornalistas E convidados a seguir o Arraiá da Band Aqui na Band Canal 12 Que teve cobertura deste colunista e cronista A seguir Eu estou com a Cássio Veras Que é o proprietário da casa Da Mundo A boate que atualmente está fazendo sucesso na Verde Cap Hoje é o São João da Band E a despedida do Diego Trajano Você vai falar para os nossos telespectadores Cara, eu estou muito feliz De juntar, trazer e poder me despedir De um grande amigo que eu fiz no Piauí O Diego é um cara competente Decente De um coração enorme E ele deixou no Piauí muitos amigos E a Band Sempre foi uma parceira muito grande da MUN Desde o início Quando ninguém acreditava que a MUN seria esse sucesso O Diego abraçou A Band abraçou E é claro que a despedida dele tinha que acontecer aqui E eu estou muito feliz de estar recebendo ele aqui hoje Ele está podendo estar dando essa despedida E participando desse São João lindo que a Band está fazendo Olá Beto Olá telespectadores O De Tudo Um Pouco Beto, quando a gente imaginava que nada mais Da comunicação no Piauí poderia ser criada Poderia ser inventada O Diego veio e provou que era possível Fazer coisas interessantes Diferentes Na televisão piauiense Então é uma pessoa Que eu particularmente guardarei para sempre Já falei isso para ele E falei em público para minha equipe Para outras pessoas Que o Diego construiu História do Piauí Na comunicação Com a implantação da Rede Bandeirantes Aqui no estado do Piauí E iniciou um processo Que reestabeleceu a presença de um dos maiores grupos de comunicação do país E possibilitou inovações como o De Tudo e Pouco Como outros programas que emplacaram na grade E que fazem sucesso no Piauí Então isso não é para qualquer um Isso é para pessoas que têm visão Que sabem empreender E que colocam em prática Aquilo que planejam Então o Diego é uma pessoa fantástica E o Edgar está chegando para continuar essa história E hoje estou com o Carlos Sino Que é contador E também é convidado para esse arraiá da Pandeirante Quiso falar para os nossos telespectadores Sobre este evento Que está realmente bombando Com presença de pessoas bonitas De gente e amigos da Pandeirante E claro, do jornalismo piauíse É sempre uma alegria Prestigiar os eventos da Pandeirante E deixar aqui os parabéns Para o nosso amigo Diego Trajano Que está nos deixando Mas que fez um trabalho excelente aqui no Piauí E desejar também sucesso Ao novo diretor da Pande Piauí O Edgar Que com certeza Vai continuar esse trabalho Que a Pande vem fazendo Em nosso estado E nós estamos agora com o Edgar Mendes Que já é o atual diretor da Pande Piauí Edgar, hoje nós fazemos o São João da Pande E a despida do Diego O que você tem que falar para os nossos telespectadores? Olha, eu acho que para o Nordeste Para o Piauí Nada melhor que começar os trabalhos Com um bom forró Uma boa festa de São João Abençoado por Deus Eu me sinto abençoado Por ter uma equipe maravilhosa Estrelas da Tua Ter um calibre junto a gente Nos levando ao público Esse calor humano Que nossa equipe da Pande tem E nesse momento Eu acredito como algo Muito bacana Muito importante Poder dizer para todos Se não fosse o Diego Trajano A gente não estaria onde nós estamos hoje Levando um trabalho muito bom Espero estar na altura dele Espero que todo o público Nossos clientes Nossos patrocinadores Acreditem que temos isto e mais para oferecer O Beto Loyola É uma das nossas maiores referências Obrigado É uma grande estrela para nós Um privilégio de ter nos escolhido E esperamos que a gente possa continuar oferecendo cada vez mais E melhorar a qualidade que a Pande tem no Piauí para poder oferecer É uma alegria muito grande estarmos aqui Em São João da Pande Nessa despedida E o Diego esteve aqui na implementação da Pande no Piauí Foi muito bem sucedido Fez muitos amigos Enfim, marcou sua passagem aqui pelo nosso estado E ele agora foi levar a bandeira da Pande Lá para a região norte, lá para a Amazônia E está deixando conosco o Edgar Que veio lá do sul Se apaixonou pela cidade de Terezinha E tem a menor dúvida que ele vai fazendo um bom trabalho também Nessa liderança da Pande aqui no Piauí São João faz parte do Nordeste E Piauí é Nordeste, Terezinha é Nordeste O que eu tenho visto ultimamente são as festas de São João crescer Você tem dado apoio através da secretaria? De fato, através especialmente da Fundação Cultural Nós temos dado apoio a várias iniciativas E vamos fazer nesse ano a terceira edição do Esco Teresina É basicamente uma exposição agropecuária No conjunto com a festa de mundo lá no Parque de Exposição Começará no dia 21 E toda a população está convidada Para que essa exposição cresça a cada ano E que a gente possa ter lá no Parque de Exposição Grande referência da nossa cidade Olha, eu acho muito importante a iniciativa do Diego De ao tempo que faz sua despedida Já apresenta o novo substituto dele aqui na Pande Piauí O Diego fez um trabalho extremamente aplaudido Por todos que fazem a comunicação do Estado do Piauí E a população também de Teresina E de todo o Estado do Piauí Porque a Pande também é de Parnaíba O evento está sendo muito agradável Mostra que a população de Teresina especialmente Tem um carinho especial pelo Diego e pela Bande Olha, o Arraial muito bonito Gente bonita, muito bem organizado A Bande está de parabéns aí, muito legal Muito obrigado Praude tudo um pouco E esse jovem que também está participando do nosso Arraial Arraial da Bande O que você tem a falar para os nossos telespectadores? Dizer que o evento está maravilhoso E com certeza a Bande e aquele pessoal que forma essa família Tenho certeza que esse momento é extremamente especial Está maravilhoso Gratidão, obrigado, muito obrigado A você Beto Loyola por ter escolhido a Bande Para iniciar um projeto Que já era para ter iniciado antes de chegar no Piauí Um projeto de revista eletrônica Você é um profissional de jornalismo completo Rádio, jornal impresso, revista Internet, sempre atuante Tinha que estar na TV E veio para a Bande com esse programa semanal Que está um sucesso Um dos carros-chefes da emissora Então estou feliz por ter conquistado Não só projetos, mas amigos, parceiros Como é o seu caso Eu vou com o coração partido Vou com o coração partido E nós Obrigado querido, vai com Deus Eu que agradeço Mas você vai votar sempre Todo mês, se Deus quiser Eu estou aqui pelo menos dois dias Para matar a saudade Meus queridos amigos telespectadores e ouvintes Eu sempre digo no meu programa de rádio Na Teresina FM Que vocês, muitos dos meus telespectadores Costumam ouvir E às vezes eu menciono também Em minha coluna no jornal É que Teresina é uma cidade que cresceu Em todos os aspectos E muita gente montou agências auxiliares Ou seja, agências de comunicação, de publicidades Muitos blogueiros Além dos jornalistas de rádio, TV, jornal, blogs E eu queria chamar uma atenção Dos nossos amigos ouvintes e telespectadores É que algumas prestadoras de serviços Da área de comunicação entre eles E em destaque, eu destaco aqui As agências de publicidade Elas não são todas Toda é a organização Colocam pessoas que são despreparadas Que não conhecem as pessoas Que realmente não sabem fazer assessorias E o mais engraçado é que Acima de tudo isso Eles ganham dinheiro em cima dos jornalistas Que são pessoas que têm Programa de rádio Programa de TV Um bom blog E o jornal escrito Portais também Mas as pessoas não sabem lidar Com os jornalistas Tem empresas em Terezinha Inclusive empresas privadas e públicas Que colocam assessoria Ah, eu estou agora com assessoria boa Com assessoria boa De pagar bem Mas de receber serviço, não É o que eu vejo atualmente Em algumas agências De publicidades Que dão assessoria Que fazem assessoria caríssimas Para várias empresas No estado do Piauí Eu sempre trabalhei com o cliente Eu sempre trabalhei com o cliente Eu vejo isso Se precisa de divulgar suas coisas Ter amizade com o jornalista Ter contato com o jornalista Não eu aqui discriminando As agências de publicidade Mas tem as agências de publicidade Que precisam fazer uma correção De quem eles colocam lá Como jornalistas Como seus auxiliares Porque não vem Que não tem Não está funcionando Mas não está funcionando mesmo Meus queridos amigos Tela espectadores e ouvintes Muito obrigado pela atenção Prometo de voltar No próximo sábado Às 10 horas da manhã E no domingo Às 7 horas e 30 minutos Fiquem com Deus E até lá De tudo um pouco Com Beto Loyola Oferecimento BMWsar Houston Bike Carvalho Supermercado Jardim da Ressurreição Cemitério Parque Imobiliária Metrópole